E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Já imaginou ter sua produção solar maximizada o dia todo? Vocês sabem que hoje nosso sistema fotovoltaico é montado de uma forma que a nossa produção máxima é ali no meio-dia. Se você pegar o gráfico da nossa produção solar, ela aparece aí um gráfico imitando um ovo. Começa ali a base mais larga, chega ali no cume, no máximo de produção solar, ao meio-dia e depois vai caindo. Ou seja, todo o poder de produção está concentrado hoje aqui na cabeça do ovo. E se o novo sistema fosse apresentado e você conseguisse aí maximizar de manhã até o final da tarde? Pois é, é isso que está acontecendo com o novo sistema aí de montagem de sistema fotovoltaico criadas por uma empresa norueguesa, a Over Energia Solar. O que foi que eles fizeram? Eles pegaram painéis fotovoltaicos com tamanhos aí de 31,4 centímetros, ou seja, painéis fininhos, bifaciais, ou seja, produção de ambos os lados e fizeram a montagem desses painéis aí na vertical. Você tem aí um monte de painéis fininho na vertical, um do lado do outro. E aí você tem a incidência solar incidindo tanto pela manhã até chegar ali no cume, na cabeça do ovo, poder máximo, ao meio-dia. E você continua aí com a produção pela tarde, quando o sol for ali passando para o outro lado, você também tem incidência lateral. As placas bifaciais, de um lado e do outro. E aí você diz, sim, mas aí no cume da produção, na cabeça do ovo aí do gráfico, que é o poder máximo, diminuiu. Lembre, vai dar uma diminuída, não vai ser mais o poder máximo, mas vai ter uma grande produção, porque as placas são bifaciais, você vai estar no auge ali, no máximo da irradiação solar, e essa luz, queira ou não queira, ela vai se refletindo e também chega nas laterais. Diferente do sistema antigo, em que começava fraquinha, chegava na produção máxima e depois ia caindo. Com esse sistema, essa empresa conseguiu aí revolucionar. Fizeram alguns testes e já implantaram em um telhado, um sistema desses, com 5 kW de produção. Ou seja, em um pequeno espaço, já conseguiram uma boa capacidade. Também reduziram aí o peso por metro quadrado de instalação, mais ou menos 10 kg por metro quadrado. E diminuíram 90% o custo com a instalação da estrutura para receber esses painéis. São bem mais fáceis de montar, conforme vocês já estão vendo aí a matéria, alguns flashes e algumas fotos. Bem mais simples e bem mais leve. Conseguiram aí maximizar a produção ao longo do dia, sem concentrar o poder aqui na cabeça do ovo, no cume do poder hoje em dia. Pois é pessoal, hoje foi um vídeo rápido para trazer para vocês aí mais essa inovação tecnológica. Chegando aí, a gente traz as novidades para vocês. E qualquer outra novidade, estaremos trazendo para vocês amigos do canal. Chegou, chegou meu povo! Não vamos esquecer. Se gostou do vídeo aí, dos vídeos do canal, e desse aqui, taca o like, taca, 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 taca o like. Também não deixe de visitar a galeria de videoaulas. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Inclusive, além de ver o vídeo quando sair, pedir seu salve. Pedir o salve entre vocês primeiro e participar aqui do salve. Esse momento aqui, no finalzinho do vídeo. E vamos ver quem foi aí. Os seus primeiros que chegaram no vídeo anterior e garantiram o seu salve. Hoje o salve também especial aqui, hein? Vamos, vamos, vamos. Valer-me, meu Jesus, quanta coisa. Nosso amigo Timóteo Ribeiro. Sou o primeiro, tá assim? Sou o primeiro aqui. Ficou tão empolgado que esqueceu de dizer a cidade de estado. Grande abraço, amigo Timóteo Ribeiro. Que o vídeo passa. Nosso amigo Fabiano de Garaçu, lá em Pernambuco. Nosso amigo Joel Queiroz e Dona Jô, do canal da Jô Economia Doméstica. Lá de Birarema, São Paulo. Grande abraço. Chegue, 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 chegue. Nosso amigo Adalves, lá de Barreira, na Bahia. Nosso amigo Mário Niajá, lá de Santa Macaé, no Rio de Janeiro. Grande abraço, amigo. E tem um salve especial aqui. Nosso amigo Paulo Júnior Latibo pediu um salve especial de Estarcísio. Estamos lhe assistindo. Deixa eu olhar como é o nome da cidade. Cadê o nome da cidade do homem? Namacurra, lá em centro de Moçambique. Estarcísio, estamos lhe assistindo de Namacurra, centro de Moçambique. E eu quero um salve especial para minha esposa Cifa. Os nomes dos filhos, os filhos dele. Vou tentar acertar o nome. É um nome difícil, mas vou falar. Os filhos aí do nosso amigo Paulo Júnior Latibo. Faizá, Nazmira, Beti Ramat, Amal Malik e Faz Radija. Espero ter acertado mais ou menos aí o nome dos filhos do amigo. Grande abraço a todos vocês. Vamos repetir de novo. Nosso amigo Paulo Júnior Latibo, a esposa Cifa, os filhos Faizá, Nazmira, Beti Ramat, Amal Malik e Faz Radija. Grande abraço a todos os amigos. Me dá vontade de Estarcísio, esses grupos aí eu não estou conseguindo clicar no link. Na descrição do vídeo, deixo aí os links para montar o Off Grid. E em um comentário fixado, geralmente onde você vai comentar, está lá fixado. Aí tem os grupos do WhatsApp e um grupo do Telegram. O grupo do Telegram, quando você clica em cima, o bom é que você consegue pegar todas as postagens anteriores do WhatsApp a partir da sua entrada. Está aí na descrição do vídeo e também super link promocional. Tem promoção essa semana, o link já está fixado aí nesse comentário. Grande abraço.